Hora do futebol e o Flamengo se classificou ontem para as quartas de final da Libertadores com um show de jogadores questionados pela torcida. Sabe aquela frase que diz que os humilhados serão exaltados? Fez sentido ontem no Mané Garrincha, no reencontro do rubro negro com a torcida. Não para Rodrigo Caio, que abriu o placar de cabeça. Até porque ele é muito querido pelos torcedores. E o Diego Alves? Bom, ele é exaltado pelos rubro-negros, tem créditos de sobra, mas vacilou feio. Cedeu o empate para o Defensa e Justiça. Renato Gaúcho resolveu mexer no time. Primeiro colocou o contestado Michael e quando a fase é boa, não tem jeito. Ele chegou acertando esse chute no travessão. Na sobra, a Rascaeta, de cabeça, colocou novamente o Flamengo em vantagem. As soluções estavam no banco e Renato apostou em outro criticado, Vitinho. Na primeira oportunidade, o camisa 11 marcou de fora da área. Não parou por aí. Vitinho ainda aproveitou a arrancada de Michael e o toque de Gabigol para fechar o placar. 4x1, Flamengo classificado com heróis improváveis. Procuro conversar, inclusive, um pouco mais com os jogadores que, no momento que eu cheguei, alguns ainda estavam sendo criticados, alguns ainda não estavam totalmente, não tinham caído nas graças da torcida. Então, principalmente, como você mesmo falou aí, o Michael e o Vitinho. O termômetro da torcida do Flamengo sempre interferiu muito nas decisões da diretoria. Mas Renato Gaúcho, que só comandou três partidas até o momento, já deixou boa impressão. Nenhuma derrota, dez gols marcados e apenas um sofrido. Além de estar classificado para as quartas de final da Libertadores, o treinador vem recuperando a confiança do grupo. Pela Série B, o Vasco ficou no empate em 2x2 com o CSA. O Botafogo, que não vence as cinco partidas, apresentou Enderson Moreira como novo técnico.